Eita, tuxa, o balanço de Vini, Claudinho e Bostecha, Biquini e Cavadão, Dicró, Molejo, Zé Ramalho, Araqueto e um papo com Alcione. A CIDADE NO BRASIL 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 Camalho, piquinho, cabadão, molejo, araqueto, jicró, vini, e aí olha gente, eu tenho recebido muitas cartas de transformação, inclusive tem uma pessoa que parece bem hoje, é Galva, Galva, você, Cezana, por favor. É, na carta, eu não preciso dizer o que tenho, mas isso que está passando por alguns problemas, espero que na transformação ela resolva os problemas dela, ok? Olha só, hein? Olha a responsabilidade, é da Cezana? Galva, Galva, né? Acho que depois da transformação sua vida vai mudar? Vai sim. Vai mudar? Vai sim. Então, tudo bem mudar cor do cabelo, corte, tudo? Tudo, sem problema. Será que vai mesmo? Mudar mesmo? Vai sair daqui já com um sorrisão e confiante. Confiante. Então, tá certo. Então, vou ver aqui a Galva para fazer o antes e o depois. Olha aqui, por favor, para a Sâmara 3. Fiquei olhando aí, assim, Galva. Legal. Por favor, Galva, agora fica aqui com a barra. Deixa eu ver o que mais vai fazer da transformação. Vou dar por completo, geral, total, corte, barba, bigode, tudo. Vem cá, gatinha. Ai, gente, tem uma transformação que tem que ser maior, olha só. Tem gente, olha, tem que vir no burco para participar da transformação. Aumenta a tua equipe, tem que aumentar. Tu me falou que esse ano agora vai ser fazer isso. Olha quanta gente querendo. Dois só tá pronto, tô falando. Olha aqui, olha o que que ela tem, olha. Chu, deixa eu participar da transformação. Por favor, por favor, por favor. Assinado, gatinha, snap, snap, snap. Beijos, Paty, gatinha. Por que, gatinha? Por que o pessoal da onde eu trabalho me chama de gatinha? Fala que tem uma barra, vai ficar curada. Tem que deixar ela então agora uma gatona, certo? Olha a responsabilidade, né? Quer da onde? Sou de Niterói. De Niterói. Vai mudar tudo, corte cabelo, corte tudo. Tudo, tudo, tudo. Então fica aqui, olha pra lá, gatinha. Da câmera 3 aí, isso, pra gente fazer o antes e o depois. Então nós temos a Dalva e a gatinha. Ok? Por favor, Dani. Por favor, gatinha. Ó, ó, a responsabilidade de vocês, aumente essa equipe. Tô falando, olha aí o povo, vai ficar com o cara aqui querendo mais. Tem gente aqui que vem de Pernambuco, olha ali, olha a transformação, eu, olha aqui, ninguém mais fala oi pra mim, só ficam pedindo transformação. Olha aqui, ó, eu quero ser modelo, preciso participar da transformação. Olha, as meninas estão tudo assim. Mais um, mais um. Meu, que gente, hein, pelo, pelo, pelo seu nome. Aqui vem de Pernambuco aí, vem pra cá. Vem, aqui vem de Pernambuco, vem. 3 tá bom, ela fala que 3 tá bom. Peguei de Pernambuco. Vem de Pernambuco, tá bom. Seu nome é Pernambuco, é... Oricuri. Oricuri. Seu nome é... Seu nome é... Seu nome é... Elemilda. E vai chegar, vai voltar pra Pernambuco transformada. Transformada. É isso que você quer, geral. Geral. Sai daqui de unha feita, cabelo, barba, bigode, tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, por favor, Elemilda, dê uma olhada aqui pra câmera 3. Fica aqui, ó. Olhando pra câmera 3 pra eles fazerem o antes e o depois. Olha aí, Edson. Olha a responsabilidade aí, ó. Vai pegar mais problema é seu, hein, Edson. Gente, vamos lá. Vamos pra nossa primeira atração. Com ele, roupa suja se lava com a música, gente. Ninguém escapa só Tátira. Sogra, cunhado, prima. Família toda, é um barraco só. Com vocês, a brincadeira, a reverência, o profissionalismo de Dicró. É o clássico. Música 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 Quando ele passa no domingo, todo mundo fala gostoso, programa gostoso, é pra dançar, é pra cantar, é pra se divertir, é pra liberar, confie em mim! E aí galera, siga! E aí galera, siga! E aí 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 Nesse balanço eu vou também, com minha portela e você, meu bem. Bom, no carro barroco mineiro, bem poderosa lá em cima, a Chica da Silva. Não podia ser outra pessoa, senão a Thaís Araújo, né? Eu gostei, cara. Muito gay, né, cara? Muito drag queen, muito vaneiro. Eu adoro essas coisas. Bem, eu venho nesse carro aqui, que vem com alhejadinho lá em cima, que não dá pra vocês verem, eu acho. Animadíssima, pulando com essa roupa. Já falei que eu vou chegar com 52 quilos e lá no final eu vou estar com 49. Pouca gente veste a camisa de uma escola, como o Eri Johnson veste a camisa vermelha e branca do Salgueiro. Há quanto tempo essa paixão pelo Salgueiro, Eri? Alex, tem 19 anos, está fazendo hoje 19 anos. O que você sente aqui quase na hora de entrar na avenida? O coração realmente bate mais acelerado? Alex, não dá pra explicar o que é, mas é algo muito mais emocionante do que uma estreia de teatro, de uma novela, de um cinema. Porque eu fico, de verdade, esperando o ano inteiro pra chegar esse momento aqui. Bom, o Latino já tá aqui prontinho ao lado da Kelly, a namorada dele, esperando pra entrar na avenida, defendendo as cores do Salgueiro. Você tava me contando, acho que teve uns probleminhas pra chegar aqui, o que que aconteceu? Ah, os probleminhas que foram, graças a Deus, foi tudo resolvido. É, pra chegar realmente é complicado, mas a gente tem que saber administrar e a gente... Mas o que que aconteceu lá, Alex? Ah, o pessoal passando a mão na gente, tá? A gente tirando a mãozinha, mas, politicamente falando, a gente consegue administrar. Você não ficou com ciúme não, Kelly? Não, ele tava andando rápido, não deu temporada pra ninguém. Foi eu puxando ele, ele me puxando. Bom, o Esmudo veio direto da Itália aqui pra Sapucaí. Você nunca falta um carnaval, né, Esmudo? Gostaria de não faltar nunca. Você é salgueirese doente também? É, eu tenho um grande amor pelo Salgueiro, mas até porque tem uma recíproca verdadeira. Eles também gostam bastante de mim, eu sou muito grato a isso. E estar aqui pra mim, ajudar o Salgueiro em alguma coisa, é gratificante. Bom, você usa os pés como ninguém pra fazer gols. Né, aqui no Sambódromo, você usa os pés pra sambar também? Um pouquinho. Mostra pra gente, então. Não, não deixa de ser um segredo, o importante é lá. Bom, todo ano aqui na Avenida Marquês Sapucaí, surgem novas musas, muita gente apontada como revelação aqui no Sambódromo, mas eu tô do lado de uma que é a Orcon Curto. Todo ano ela pisa na passarela e não tem pra ninguém, senão ela chegou cedo, tá aqui descansando. O que que aconteceu, Lula? Eu fico preocupada, porque é a primeira vez que eu desfilo na Viradora e eu não queria deixar o pessoal na mão, não queria deixar ninguém nervoso. aí cheguei antes, mas é bom pra já ir relaxando, sentindo o clima. Aí pra ser madrinha de bateria, vocês tem que ver que não pode ter frescura. Luma tá sentada em cima de um saco de lixo. O que que improvisou isso pra você, Luma? Não faltou homem aqui pra arrumar um lugar pra você sentar, né? Você sabe que eu não trouxe de casa, não. Eu tava aqui jogado no chão, aí pegaram pra mim. Aí eu sentei, não tinha HD, não tinha sofá, eu sentei. E como é que faz pra todo ano entrar nessa Avenida e sacudir a Sapucaí? É só ter vontade. Aí, nesse caso, realmente é querer estar aqui, é ter vontade. Não pensar nada além da Avenida, do samba, da magia e da alegria, que é o Carnaval, que é uma fase única no ano. Então é só emoção, é certeza de festa. Mas eu tô aqui procurando você. E você tá... Ah, claro que sou eu. Tá afim de roupãozinho? Roupãozinho ainda. Mas é porque meu carro tá ali, vai demorar um bocado. Mas vai dar tempo, tem que botar o esplendor ainda, subir. Tem que ver se eu vou subir de escada, se eu vou subir de Carvalhão, isso tudo. Que cheiro você de letra, né? Ah, às vezes. Dá um nervoso. Ainda dá nervoso, Isabel? Dá sempre, sempre dá nervoso. Porque a cada ano é uma escola, a cada escola é um enredo, cada enredor vem representando uma coisa, é difícil. Esse ano você vem em quantas escolas? Bojo da Vira Douro, segunda-feira na Grande Rio, na Bateria. Você tá tocando... O que você tá tocando? Chocalho, é isso? Chocalho, sou chocalhete, como diz o mestre Odilon. Bom, gente, eu encontrei com a Valéria Valença aqui na Avenida. Ela tava de vestido e eu falei assim, Valéria, cadê a fantasia? É que eu esqueci que você é a única pessoa que vem pra Avenida e tira a roupa pra ficar fantasiada, né? Graças a Deus. Eu acho que é importante que você se sinta bem. Eu me sinto bem passando aqui nessa passarela que, na verdade, é um show, né? Pro mundo inteiro. Bom, esse aqui é o carro da televisão da Grande Rio. O Brasil do Rio inteiro tá representando o Chacrinha. Eu acabei de saber pelo Régis Cardoso que há 15 anos atrás ele foi Chacrinha no Salgueiro. Você não lembrava disso, não, ou agiu? Claro que eu me lembro que eu já saí de Chacrinha. Eu me lembro de tudo que eu fiz de Chacrinha. Quando Chacrinha ficou ronco, eu substituí no meu programa e tudo. E esse negócio que é hoje aqui, que eu tô com essa roupa toda, não é imitação, não. Isso é uma homenagem, do fundo do meu coração, ao maior comunicador de televisão que esse mundo já teve. Eu agradeço muito a Grande Rio me convidar pra personificar essa figura inesquecível que é o Chacrinha. Como é que é a sensação de estar aqui na frente da bateria, cercada por um batalhão de fotógrafos? Tá uma loucura, ainda não consegui chegar. Já tô rouca. O coração tá saindo pela boca nessa estreia como madrinha de bateria? Tá. Mostra o seu samba no pé, mostra o que você vai fazer na avenida. Mostra agora o que você vai fazer na avenida. Bom, se tivesse um quesito pra premiar o sambista mais animado da Sapucaí, com certeza, pelo menos nós do Planeta Xuxa daríamos esse prêmio pra você, Suzana. Vocês, né, querido? Mas eu entro com tudo mesmo. Eu acho que faz parte do show. Você não pode vir aqui pra ficar parada, pra pagar mico, pra não cantar, pra não sambar. Eu acho que se você se predispõe a participar dessa beleza de festa, que é deles, você tem mais o que fazer bonito. Então eu tento ao máximo levantar a avenida, levantar a minha escola querida, que é a Grande Rio. Alô, cachinhas! Suzana, eu te amo! Bom, Carla, terceira vez que você tá desfilando aqui na Sapucaí, esse ano pela Mangueira. Muito feliz, agora mais feliz que nunca, né? Porque antes eu realizei o meu desejo de estar desfilando na Sapucaí. E agora, tô desfilando na minha escola, que é a Mangueira. Bom, Alexandre, o vídeo estreando aqui na Marquês de Sapucaí, na Mangueira. Não vai pro Chalçamba, Alexandre? Não, não. Acho que não, acho que, quem sabe, em uma outra oportunidade. Esse ano eu quero curtir esse clima gostoso que é fazer parte da editação primeira da Mangueira, da nação mangueirense, porque a Mangueira é uma nação. Tô muito feliz de estar aqui e pretendo voltar mais isso, se eu quiser. Bom, Bete Carvalho é uma das figuras mais queridas e mais tradicionais da estação primeira de Mangueira. Há quantos anos, Bete, você sai pela Mangueira? Há 28 anos. Mas todo ano é diferente, né? Todo ano é a primeira hora, né? Porque é emocionante, é uma escola linda. E esse ano tá me homenageando o século do samba. Todo mundo, eu saio no carro, o sétimo carro, que é o coisinha do pai, que é aquele fato do samba ter ido pra Marte. Então, no século do samba, a Mangueira foi... o samba foi pra Marte. Você vai vir no seu ou no carro? Eu venho no carro, cara. Mas por quê? Você não vai mostrar seu samba no pé? O canto de malandro da Coab é diferente, entendeu? Cheira, acabou de chegar aqui na Sapucaí, causou um tumulto danado. Você veio direto da Bahia, Cheira? Vim, vim direto, abandonei o trio lá. Tive até que abandonar um pouquinho antes de terminar, senão não ia dar tempo de eu chegar aqui, né? Mas tô aqui realizando um sonho meu de muito tempo, porque é difícil lá na Mocidade Independente. Vamos ver, eu acho que vai tremer as pernas, né? Que é a primeira vez que eu entro na Sapucaí. Eu tô aqui com o Anderson, do grupo molejo, que é responsável por uma ala aqui da Mocidade Independente de Padre Miguel. Você tá duro mesmo aqui, né, Anderson? Não, tem que dar duro não só eu, como o Andrezinho, como o Lúcio, o que o homenzinho, né? E o William também. A gente sempre dá duro, nós somos cinco diretores. Ela tá numa sala, já tem o nosso segundo ano consecutivo. Não tem que dar duro, senão a galera bagunça, né? Mônica Carvalho chegando aqui. Olha pra vocês, tá vendo? Boca louca. Acabei de me formar no samba, estou aqui na ala do molejo em samba. Bom, Anderson, tá dando um duro danado lá na frente pra organizar essa ala, mas com esses quatro aqui não tem ala que resista a organização, né? Bagunça vai ser geral. Bagunça total. Passei pra eles o comando de bagunça, eles tão tocando o terror, eles três. Aí eu tô só obedecendo. A gente tem que aproveitar aqui na concentração pra gente bagunçar, ficar à vontade, sem vestir a fantasia direito. Mas quando chegar lá, no ponto principal, a gente tem que botar a roupa direitinho e fazer bonito, né? Ah, não, não, não. Mas eu tô aqui pra organizar ele. Ele é organizador. Eu como sou novato, eu sou o segundo ano que eu tô saindo aqui nessa ala, da mocidade, do tubolejo. Então eu tô achando isso maravilhoso. Bagunça comigo do mensal, porque eu gosto muito. Tchau! E agora a gente fica com os melhores momentos do desfile da Imperatriz Leopoldinense, a grande campeã do Carnaval de 99. Valeu, Imperatriz! Música O chão é a inimiga que não é que vai trabalhar Bate forte, bateria no balanço da alegria da Imperatriz Leopoldinense, mas ela, é lá, vai pegar a triz na batarela É samba, é arte aí naquela Bem colorido o carvão Sonhava na sal Com bolanda tropical na sal E nesse sonho ele então pediu Quero te ver, Brasil Quero te ver, Brasil Brasil E eu também que tá a transformação lá em cima, gente. Vamos lá. Vamos ali ver os amiguinhos, os amiguinhos, o meu amiguinho Aê, ôi o Tertinho Olha aí, ôi amiguinho Como é que tá indo aí? A transformação com a Dalva, a Pátia e a Limilda Tá tudo bem? Tudo bem? São três pessoas hoje, hein? Não é muito fácil não, hein? Volta lá com o meu amiguinho, Edson Tem que aumentar essa equipe aí, Edson Tu viu que as pessoas estão querendo demais Tu viu que uma ali chegou a rasgar o cartaz quando eu não escolhi ela ali no meio Né, Edson? Pois é Arruma mais gente aí, legal Depois a gente vai ir pra ver Agora vem pra cá comigo Porque nós temos muitas atrações pra vocês, gente Uma atrás da outra Vamos dançar e cantar nesse domingo com Biquíni Cavadão Barreta Xuxa Biquíni Cavadão Biquíni Cavadão E para São Jorge e Guimarães, eu amo mesmo sem saber Seria notícia alguma de vocês, inventou a vida, mudou-te caralho Que estive no galo, que estive no galo Uma alegria, alegria que só tem aqui no nosso programa, vamos lá, vai! Para de sorrir, eu te agarro, se te pega, se sorrindo, eu não te largo Para de sorrir, eu te agarro, se te pega, se sorrindo, eu não te gosto Para de sorrir, eu te agarro, se teupun, eu não te largo Você está pensando que você está no programa, né? Não redondinho, bonitinho! Então relaxe e curta Ou aumente o sonho e dança Com Morre Planeta Xuxa Vamos nessa Vem no rio, vim no sapatinho Não tenha pressa Vem no rio, vim no sapatinho Não tenha pressa Vamos aprender O samba, rock e o morejão Você vai ver, alô galera, preste atenção Vamos aprender, o samba rock do murexão Você vai ver, alô galera, preste atenção Preste atenção Pegue a gatinha, ligada ao seu palco Pegue a gatinha, ligada ao seu palco Do lado de cá, do lado de lá Cuidado pra gatinha não larga Roda pra cá, roda no lado Bota essa gatinha decolar Do lado de cá, do lado de lá Cuidado pra gatinha não larga Roda pra cá, roda no lado Bota essa gatinha decolar Se não conseguir chegar lá na casa Eu vou ensinar a nova lição Roda na bola da mão Cante, cante, cante Vida e bamboletela Bota na bola da mão E cante, cante, bamboletela Colé, 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 colé Turma, 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 turma Olê, colé, 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 turma, turma Tua, 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 Muito obrigado por a gente estar aqui, é sempre bom, juro pra você, muito bom, muito bom. E essa música aí que tá no disco novo pra vocês aí, que é o disco Família, assim ó. E o bíblio igual o olejão, colega, 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 colega. Tu na tua, 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 colega, 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 colega. Esse é aquele cumprimento pra gente liberar, colega, tô na tua, tô à tua, tô na boa, tô no planeta, coisa lenta. Obrigado, galera, valeu. Fica com alguém e a gente volta com muito mais, gente. Fica com alguém e a gente volta com muito mais, gente. Para quem gosta de dançar. Grilo, é curtido, Grilo. Soltou, DJ e Grilo. E a galera vai dançar agora. O planeta vai dançar. Fica com alguém e a gente volta. Olha que ela atina lá. Vai, vai. Oh, meu Deus do céu, gente. Vamos lá pra nossa intimidade. Este ano ela comemora 28 anos de carreira, gente. 28 anos de carreira. Nasceu em São Luís do Maranhão, onde foi professora de primeiro grau. Filha de um mestre de banda, se interessou cedo pela música. Ainda a menina já tocava trompete, saxofone e clarinete. Amor? Quando veio para o Rio de Janeiro, trabalhou como vendedora numa loja de discos. Hoje, continua nas lojas, só que nas prateleiras, como uma das maiores vozes da nossa música. Vamos invadir a intimidade da marrom. Alcione! 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 A vida é você, esperando fazer parte da cruz de madoma. Sabe que, gente, eu tenho o maior prazer em ter no nosso intimidade. Quanto a nossa intimidade vai ser sempre? Olha... Prazer meu, gente. Quanto tempo, né, que a gente... Puxa vida. Tá marcando que vai fazer essa intimidade. Sempre que é uma coisa. Não, vamos fazer intimidade. Vamos fazer. Que as tuas histórias são histórias, olha. E todo mundo tem que saber Aliás, o povo, algumas pessoas até sabem Porque você é uma pessoa hiperaberta Fala mesmo, fala, libera geral Mas aqui o público todo está tão afim de saber tudo Viu, Alcione? Obrigada por você ter vindo Obrigada, trago um abraço de São Luís do Maranhão Para todos que eu passei o carnaval lá Ai, que bom Na minha banda esbandalhada Uma banda que nós temos lá Uma banda, assim, boa demais O carnaval na nossa terra é muito bom Então um beijo a todos de São Luís do Maranhão Então um beijo meu Gente, vamos bater palma, por favor, para a nossa intimidade Por favor, senhoras e senhores Como você está? De todo lugar Senta aqui Ali de marrom, qual é o outro apelido que você tem? Ah, gente Eu tenho uns apelidos que me botaram lá em casa Que eu não posso falar aqui, mas vou dizer Por que não? Era apelido... Bom, tempo de colégio, né? Posso falar, né? Como eu era muito magrinho O que? Esse apelido nem cola mais Porque eu era muito sequinha De frente parecia que eu estava de perfil E de perfil parecia que eu já tinha ido embora Então me chamavam de perna longa Então me chamavam de perna longa, né? Então me chamavam de caco de cebo Porque dizem que eu era nem branca nem preta Então dizem que eu era caco de cebo Porque eu era dessa cor Então aquelas coisas Apelido de colégio E eu ficava injuriada, mas... Passou E agora tem algum carinhoso, assim? Alguém? Sou marrom Carinhoso Não tem aquele carinhoso? Solange me chama de baná Minha irmã, não é? Baná? Baná O que significa? Baná é banal Mas é porque tinha um amigo meu Gibson E ele, toda vez que ele ligava pra mim Ele dizia assim Mulher banal É daquele que eu tinha Eu tenho conversa de som Eu tenho nomeação mulher E me chamava mulher banal Por causa de mulher banal Solange ficou me chamando de baná Então até hoje Solange fala Baná? Olha, isso é assim Ficou banal Ficou banal Essas loucuras Marielena me chama de Dias Que o Dias é do meio do meu nome É o senhor Nidiana Zé É Dias E Ivone me chama de Lelé Ivone é minha irmã lá do Maranhão Cada um me chama de um nome Eu tenho mais apelidos aí Que você não queria dizer pra gente Tem os apelidos da família Vamos falar assim Fala o maior mico que você já pagou Ou alguns micos Eu já paguei uns micos na vida Mas um grande que eu paguei Por sinal por sinal Eu fiquei muito chocado inclusive Com esse mico É que as vezes Eu chego em alguns lugares Já tive oportunidades De pessoas Eu já andei um camarim Inteiro no setor 2 Na Marquês No segundo andar Que eu todo ano Sempre compro meu camarote Na Marquês E teve um ano Que mandaram me chamar Como eu deixei de ir no aniversário De Luizinho Da Imperatriz Que eu fui pra Brasília Receber um candango de ouro Então achei que era ele Que tava mandando me chamar Pra festejar No camarim O aniversário dele E o senhor Olha Tão te chamando Pra festejar Lá no camarote Quarenta e um Eu tava no onze Eu digo Ah isso é este povo Eu tenho que ir lá Porque eu nem fui Na festa aniversário do outro Fui Caminhei até o camarote De quarenta e um Quando eu cheguei lá Camarote cheio de gente Todo mundo maravilhoso Todo mundo bacana Com o seu isso na mão E uma mulher Tava assim ó É você que é marrom? Eu falei Sou eu sim Eu mandei ele chamar Porque eu queria ele conhecer Eu falei É sua vaca paraplégica Mas eu não tenho nó Eu não tenho marca De chicote nas costas Não lhe conheço Você não podia mandar me chamar Do meu camarote Até aqui Só pra me conhecer Eu fiquei muito invocado Até aqui Opa Eu acho que aquela ali Nunca mais compram Meu disco Meu ojo da guarda Assaltou lá fora Ficou de plantão Lá na Lá na No 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 recolhimento Das escolas Por causa desse mico Por causa disso aí Eu fiquei preocupado Com essa história Das pessoas dizerem É um sonho Vem aqui Vem cá que a minha mulher Que quer te conhecer Ou vem cá que tem Fulano Que isso Eu não tenho marca De chicote nas costas Eu acho ridículo isso Quando foi um dia Eu vou saindo de um show E tinha uma lambrada Assim As pessoas daqui Pra cima E aí Um cara virou pra mim E falou assim Ei Esse estilo é fogo Eu não suporto Ei Vem cá Eu falei Por que Tu é paraplégico? Ele falou Eu sou Ah gente Quase eu morro Realmente Ele era deficiente Olha Olha eu fui Eu fui até ele Pedi tanta desculpa Você paga o justo Pelo pecador Pedi muitas desculpas Tudo mais Só não deu meu corpo Pra ele Porque eu não tinha Mais tempo Naquela hora Mas eu fiquei Muito preocupada Com tudo isso Pedi muitas desculpas Conta aquela história De trás Piranha Que passada Meu segurança Eu tinha dois Seguranças Que tinham Cada um Dois metros Falei pra eles Não saiam daí Olhei Piranha E ficou esse silêncio Que ficou aqui agora Que o pessoal Não acreditou Nenhum Que o cara Estava falando comigo Eu deixei ele Gritar a terceira vez Piranha E eu falei Gente Eu só começo Esse show Depois que achar A mãe desse rapaz Não é bom demais? Eu queria ter visto Cara É bom demais Isso E tem gente Que faz essas gracinhas Não tem? Tem gente muito abusada Gente abusada Pra caramba E você sabe Que você que tá no palco Com o microfone na mão Se você não tiver Uma presença Desfeita O vagabundo monta Mas eu como tenho O cara de tambor Que amanhece Como é que é O carinha de tambor Que amanhece? Eu tenho o cara De tambor Que amanhece Sabe aqueles tambores Que não furam Toca a noite toda E não furam? Eu tenho o cara De tambor Que amanhece Porque a pessoa Olha pra mim Sabe que eu tenho disposição E eu não admito Ninguém tira onda comigo Primeiro porque Eu respeito muito O meu público Eu gosto do meu trabalho Sabe? E quando eu subo No palco Pra cantar Eu vou com tudo em cima Com minha banda Com tudo ensaiado Tenho 28 anos de carreira Não é qualquer um Que vai chegar E tirar uma onda comigo Não permito Isso mesmo É minha colega? Tá certo Permito agora Agora me diga uma coisa Marrom Existe muitas pessoas Também Que aquela Tipo assim Aquela Aquela mala sem alça Aquela pessoa Que fica Mala? Mala sem alça E tem as malas estrangeiras Tem as sancionais Também Né meu colega? Tem as nacionais E tem as sancionais Escuta como é que faz Pra você Despachar uma mala Pra despachar uma mala E eu pareço esteira De aeroporto Menino É mesmo Algumas vezes Eu encontro mala Na minha vida É mesmo Mas eu tenho um código Com o meu povo Que trabalha comigo Quando uma mala Tá me perturbando muito Eu falo Eu tenho uma respiração Que eles já sabem Eu faço assim O povo já sabe Que tem que desacuendar Desacuendar Aquela pessoa De perto de mim Porque eu já comecei A receber uma entidade Que eles não vão gostar Vai ser uma cena Ripe Cara é muito bom Eu queria Juro meu Deus O pessoal que trabalha comigo Soca, solange Todo mundo né E eles já sabem Eu faço assim E você tem algum também Algum ritual assim Quando você gosta de alguém Você enfeita Se enfeita Se arrumar todo Ou você é de atacar E falar logo assim Não eu não sou de atacar não Eu sou minha tímida até É tímida Tu faz o ritual todo Eu faço Eu Porque a mulher Nós mulheres né Aqui pra nós mulheres Os homens acham Que eles é que Conquistam a gente Mas na verdade É a gente que abre o espaço E conquista os homens né É assim Se você quer Você abre a guarda Um pouquinho só Depois tá tudo certo Verdade Não é verdade E como é que tu faz Como é que tu faz o esqueminha Fala aí pra gente Como é que faz Como é que é Não eu só tive uma pessoa Um marido meu Que eu tive que chegar pra ele E falar Olha menino Vê se você se decide Viu Porque eu sou a mulher Da sua vida Gosto de você E eu vou me casar contigo Eu me casei mesmo Porque eu sabia que ele gostava de mim Mas ele não tinha muita coragem De se declarar Eu tive que me declarar Eu digo Vou logo adiantar esse serviço Porque eu não posso perder muito tempo Gosto do Bosch Ele fica se amarrando Pode uma coisa dessa Xuxa Ai Eu fui lá e falei Eu acho que você tem que falar Tem Eu também acho Não é aquela coisa De estar em cima de uma pessoa Que não tá querendo nada com você E você fica insistindo Mas você saber Que a pessoa morre de medo De falar contigo Chega e fica Vamos resolver logo essa situação Vamos resolver logo isso Meu filho Eu gosto de você E pronto acabou E pá E bola E você Você é de cantar na hora? Não Você fica quietinha Eu penso muito Mas se não tiver jeito Eu canto Canto legal Mas eu canto bonitinho Com jeito Não é aquelas coisas Porque uma cantada ruim É a pior coisa que pode existir Né? Não, mas eu digo assim Na hora H Na hora H Você faz o que? Porque tem gente que canta, né? Sabe que série Que tem o Michael Jackson Na hora que ele tá No Bem Bom Lá na hora H Ele começa Uh! Ah, cantar na hora Na hora do Uh! Ah, na hora do Do Vai Como Quer? É Ah, não Eu chamo Eu chamo a zaga do Flamengo Todinha Tem que chamar a zaga do Flamengo Minha colega Tem que chamar Fala aí pra gente Como é que é o estímulo Essa pequena Adora me provocar Eu não posso dizer Como é que eu faço Não posso dizer Nem me lembro Não lembro Sabe por quê? É porque eu sou Não lembro porque eu sou criativa Cada dia é de um jeito Diferente O que é que é sair do Maranhão E fazer sucesso aqui, hein? Olha Pra sair do Maranhão Já foi um sufoco Porque Meu pai era Era mestre da banda de música E Muito Militar Sabe? Muito dureza Conosso Foi um grande pai Que eu tive Graças a Deus Meu pai e minha mãe Trabalharam muito Pra criar Nove filhos E Mas havia aquela coisa Aquela vizinha Aquela vizinha Que falava sempre Com meu pai Essa menina vai pro Rio Seu João Carlos Ela botava tanto Tanta coisa Na cabeça do meu pai Dizia que eu vinha pro Rio Pra dormir com o diretor Da televisão Pra dar pro diretor Da gravadora Meu pai não queria Que eu viesse Fazer Seguir a carreira artística E eu tive Tinha que provar Que não era nada disso Que eu queria cantar Que eu queria seguir A minha vida Que cantar é um Cantar pra mim é um ato É um ato de Deus É uma É uma religião A coisa que eu mais gosto No mundo Vim pro Rio de Janeiro Trabalhei No Império dos Discos Como vendedora de discos Trabalhei na noite Do Rio de Janeiro Durante Durante Praticamente seis anos Morei dois anos Na Europa Cantando Na Itália Cantei na Espanha Na França Morei mais tempo Na Itália Cantando em clube de jazz Quando voltei Jair Rodrigues Foi quem me descobriu Em São Paulo No Blow Up Me apresentou Roberto Menescal E eu gravei Meu primeiro compacto Pela Hoje Poligrã Né Que eu voltei pra lá Gravei meu primeiro compacto Ali Então Tenho 21 discos De ouro Cinco de platina Sendo que um é duplo Graças a Deus Faço uma coisa Que eu mais gosto De fazer Que é cantar E as pessoas Ainda me pagam Pra fazer isso Que maravilha E por que que você Escolheu tocar Esse instrumento Trompete Saxofone É isso que eu tenho Aqui na minha Na minha Na minha ficha Na verdade Os tom que não é Que é o que impete Eu escolhi tocar Primeiro o clarinete Mas meu pai Meu pai Queria que eu Que eu tivesse na frente Que eu gostasse Ele pode tocar Minha filha E minha mãe Não queria que eu Tocasse nenhum deles Porque eu era muito Magrinha Minha filha vai ficar Tuberculosa Eu já me via Com aquela tosse Eu digo Meu pai Dizia Não Minha filha Não vai ficar Tuberculosa Ela vai tocar O instrumento Que ela quiser Eu aprendi a tocar Saxofone Alto Trompete Clarinete Fui aprendendo Porque meu pai Era músico E eu gostava De música E eu via meu pai Copiando aquelas partituras Os dobrados Pra banda da polícia militar Eu ficava ali Olhando Vigiando E também procurando Copiar Às vezes Acabei copiando Também fazendo Copia de partituras Pra ele Que beleza Que bom ter um pai Assim que incentive Meu pai era Grande músico Eu recebi esse incentivo Da minha mãe Em casa Quando eu estava falando Esse negócio Da vizinha Eu me lembro Que quando eu disse Que eu queria ser modelo Todo mundo em casa Falava que se eu fosse modelo Eu ia ser uma prostituta Uma drogada E a minha mãe dizia A minha mãe dizia Não Ela não vai ser Porque eu confio nela E se por acaso Um dia aconteceu Alguma coisa errada Eu vou estar do lado dela Meu pai dizia assim também Minha filha O dia que você estiver No Rio de Janeiro Tiver que passar fome Algum aperto Por alguma coisa Volte pra casa O seu lugar É aqui no Maranhão E eu sempre me lembrava Das palavras do meu pai Mas eu nunca quis Dar o meu braço A torcer Eu não podia voltar Antes de dar uma alegria Uma grande alegria Pra minha família Eu só queria voltar Pro Maranhão Quando eu pudesse chegar Com a chave da casa Do meu pai na mão Pra dar pra ele E foi assim que eu voltei Foi assim que você voltou Eu voltei pra lá Com a chave da casa dele Pra dar de presente pra ele Que lindo Eu não podia Eu acho que a gente Que tem Eu tenho muito respeito Pela minha família Pelo meu pai Pelo sacrifício Que ele fez Pra criar todos nós E eu tinha que responder A isso de qualquer maneira Como fazem todos os cantores Eu vejo aí Os meninos do Negritude Também E outros Tantos artistas Fazem isso Eu acho isso bonito Você tem que ter Um reconhecimento Pela tua família Especialmente Pelo teu pai E pela tua mãe Que lutaram ali Pra te colocar no mundo Pra te botar comida na boca Pra te dar educação Na hora Quando você Arruma algum Você pensa logo neles As primeiras pessoas Que eu pensei Meu pai e minha mãe Pode parecer uma coisa Meio antiquada Pode parecer uma coisa careta Mas eu sou assim Eu nasci assim Cresci assim Tenho 50 anos E não vou mais mudar Então vamos pra uma rapidinha aqui Vamos lá, Alcione Eu vou falar uma palavra E você me fala Que vem a sua cabeça, tá? Tá Amor Amor Silvia, minha sobrinha De dois anos Vida Vida Cantar Inveja É um sentimento Que eu abomino Detesto E com certeza Jamais senti Um lugar Um lugar São Luís do Maranhão Uma pessoa Uma pessoa Só pode ser uma, né? Uma pessoa Irmã Dulce Família A família Seu João Carlos Que tá no andar de cima No céu Dona Filipe Que também tá no andar de cima E todos os meus irmãos Sabe É uma coisa que Nós podemos Nunca Nós não podemos Nunca deixar de De estar juntos Eu adoro minha família Adoro meus irmãos Não posso viver sem minha família Uma música Uma música que eu gosto demais É Explode Coração De Gonzaguinha Que Betânia gravou Deus 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 Estou com ele Todos os dias Acordo E durmo Pensando nele A maior força do universo É pra onde meu pensamento vai Nas horas boas Nas horas Em que eu preciso E só resta pra mim dizer a ele Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Uma frase Menina faça por ter na bolsa 420 No céu entra quem merece Na terra vale quem tem Que não tem não é ninguém Peraí Peraí Repete Peraí Como é que é esquema Meu avô diz Meu bisavô Dizia pro meu avô Que dizia pro meu pai Meu pai diz pra mim Menina faça por ter na bolsa 420 No céu entra quem merece Na terra vale quem tem Que não tem não é ninguém Lá do interior de São Luís do Maranhão Essa frase veio Eu fico boba, sabe Eu fico ouvindo Que eu conheço Alcione já há um tempão, gente Que vocês não sabem Que até eu abracei ela antes Ali antes de entrar É que quando eu ainda namorava o Pelé Eu encontrava com ela de vez em quando A gente se encontrava na cozinha Na cozinha do seu Pra bater papo É Do seu Alfredo Saad A gente ficava E eu ficava ouvindo as conversas dela Eu tinha, sei lá, 18 anos 17, 18 anos Eu babava Ficava olhando assim Uma admiração assim tremenda De todas as histórias que ela contava Eu queria ouvir com Com o coração Com os ouvidos Com os olhos Com tudo, né E hoje eu vi que Vocês passaram Alguns anos E eu tô aqui De coração aberto Com os ouvidos abertos E eu tô babando ainda Pra você ver como a minha admiração Continua crescendo por você Eu fico muito feliz em ter você Aqui no nosso programa Obrigada Sentada mais uma vez aqui Perto de mim Não é a cozinha do seu Alfredo É o nosso programa Quer dizer, é o meu programa O nosso programa Mas é o seu cantinho Meu cantinho E posso dizer que é muito legal Passar todo esse tempo E poder agora Não só Antes talvez eu não tivesse palavras Eu era muito jovem Eu não sabia o que tá acontecendo comigo Eu não sabia nem dizer Pra você o quanto te admirava Mas hoje Graças a Deus Eu aprendi muita coisa E uma delas É agradecer Obrigada pela tua amizade Obrigada a você também Eu queria mandar Agora essa toada Eu quero dedicar pra Marlene Que é minha conterrânea Vou dedicar ela também É Desde o Largo do Cruzeiro Até em frente o convento É tão grande o movimento Quase não se pode andar Naquela festa Vem gente de todo lugar Muitos vão pagar promessa Ao senhor São José de Ribamar Ele é o protetor do povo Ele é o dono do lugar Senhor São José de Ribamar Que é o protetor da nossa ilha Grande São José Receba agora as palmas E a inspiração também do meu público Obrigado gente Gostaria muito de ver mais vezes aqui Você sabe o carinho que eu tenho por você De coração Vamos aqui bater palmas gente Por favor Obrigado Daqui a pouquinho a gente volta Então ela pode cantar um pouquinho Terminar com ela Por favor Com certeza Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da ponte Meu perfume é a flor da laranja Joga apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer Que não tenho defeitos Mas com eles me arrumo Me acerto Me ajeito Meu problema é um segredo Guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é o perfume Esse domingo Sentadinho aí no seu sofazinho Faz atenção na letra dessa música Esse é um pequeno sonzinho Que eu fiz pra você Uma pequena música Pra você aprender nota por nota Não se preocupe Seja feliz Bom demais né gente Vamos ver então agora a nossa transformação Sem se preocupar Vamos ver Estão prontas Amiguinha hein Os amiguinhos Os amiguinhos Robertinho arrasou hein Vamos ver a transformação De Dalva Pathy E Elenilda Descendo por favor Dona Dalva Pathy E Elenilda Uhul Cara Figurino também Tá assim Arrasador hein Fogou Gente Você trabalha em que Dalva? Eu sou bilheteira de teatro Bilheteira de teatro E você Pathy Trabalha em que? É Sou auxiliar de escritório Auxiliar de escritório E Elenilda? Professora Que legal hein Olha só Já pensou A gente vai comprar uma Alguma Uma entrada de teatro E se depara agora assim Com essa transformação Não tem mais carinha de Bilheteira de teatro Você gostou Dalva? Adorei Era isso que você queria? Era Realmente Você acha que agora a sua vida vai mudar? Vai mudar Bastante Vai mudar bastante mesmo Júlia Eu gostaria de agradecer a você Agradecer a toda a sua equipe Me tratou com muito carinho Tá? E isso fez um bem demais pra mim Mudou completamente Acho que até o meu interior Mudou bastante Eu me sinto muito feliz Viu? Mudou até o interior dela Viu? Você tem que saber Que ela Pelo que ela Falou pra gente Que ela tava precisando Muito da transformação Pra mudar a vida dela E vocês já fizeram esse passo total aí Na boa Vamos ver então A transformação da Dalva Antes e depois Vamos ver Como ficou então Dalva O antes e depois da Dalva É uma outra pessoa Quer mandar um beijo Dalva? Gostaria sim Chucha Gostaria de mandar um beijo Pra toda a minha família Que está me assistindo E dizer pra minha mãe Que eu a amo muito E um beijo grande Pro meu filho Que está aqui Que vem me acompanhando Que é o Wagner Legal então Agora Wagner está ali Gostou do tamanho Wagner? Essa gata não tá? Viu? Tá lindo Ele falou Legal Wagner Legal Dá volta Dá volta Dá volta Dá volta Pathy Você vai ganhar A roupa Tudo Figurino também Arrasador Foi bem tratada? Muito bem Era isso que você queria? Era Realizei um sonho De 99 Meu primeiro sonho E é a gatinha Não é Pathy É gatinha Tá gatona A gatinha Gente Vamos ver então Olhando aqui Por favor Pra câmera 3 Vamos ver a gatinha Como é que ficou Se ela ficou gatona Antes e depois Aí fazia Aí mata Assim Já foi Tá linda Tá linda Quer mandar beijo Pra alguém? Eu quero Mandar pro pessoal Lá da Busas Um beijo pra Trupe Pra minha amiga Que veio comigo Pra você Pra sua filhota E dizer que você Realizou um dos meus sonhos Conhecer você De perto E conhecer Essa equipe Maravilhosa Do Edson Obrigada Eu posso tirar Uma foto Com você? Pode Tem que tirar assim Né Pathy? Assim Fica aqui Por favor Vamos ver agora Ele é Milda Professora Né? Professora De Oricuri Pernambuco Professora De Oricuri Pernambuco E Pernambuco E os seus alunos São de que idade? Quinta e oitava série Quinta e oitava série Que legal Agora eles vão Estão vendo um programa Lá Estão dizendo assim Nossa A teacher A tia está bonita Olha lá Vamos ver então Antes e depois A Lenilda Professora Lenilda Por favor Olhando aqui pra câmera 3 Vamos ver O antes e o depois Caramba E o beijo Vai pra quem Beijo vai pra meu irmão Minha filha Que está aqui presente E agradeço A equipe de Edson Que fez um trabalho Maravilhoso E a você Xuxa Por ter me Concedido esse sonho Né? Muito obrigada Obrigada Legal Olha que está linda Renilda Tu está Está linda Toda roupa Tudo ganhou tudo Né? Parabéns Vai assim pra casa? Boa Obrigada Fica com Deus Vai ter que aumentar A equipe Vai ter que aumentar A equipe Viu? Pior e pior 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 Os dois pais Estão mais bobos Ainda, né? Menina lindo Menino magafinha Também Pois é O que eu quero dizer Pra vocês É que eles estão Cantando e encantando Muita gente ainda Em 99 E os filhos já nascem funkeiros Claudinho e Bochecha Planeta Xuxa Planeta Xuxa Planeta Xuxa E os filhos já nascem funkeiros E os filhos já nascem funkeiros E os filhos já nascem funkeiros Juntos Melo Juntos Bunquele Pior e pior 부 net Xuxa Club Reg treated Et Pior Lug Música Música Planeta Xuxa Música 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 Seu corpo é mais que um tipo de fã Eu vivo a sonhar, perdendo em você Vem que me joga futebol M shovel, M shovel, M sally M will you have mercy on me? Seu corpo é mais que um tipo de fã Eu vivo a wish that she could do it I'm not feeling, but with its celda Eu sound the sin of calling E a emoção não sabe, deixarei o momento que vão estar, e beijam você. Claudinho, deixa! Valeu! Salam, 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 salam. Salam, 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 salam. Não tem nada, não, mas a Claudinho é meio desengonçada. Isso é demais. Obrigado. Fique com Deus. Valeu, gente. Um beijo pra vocês. Tchau. Valeu, rapaziada. Gente, vai até gostar. Olha o que é isso. Você deu um A. Se eu jogo um A pra vocês, vamos lá. Se eu jogo um A, vocês falam? Se eu jogo um Rá, fica? Se eu jogo um quê? Se eu jogo um quê? Se eu jogo um Tu? Para quê? Planeta Xuxa. Ei, meu Deus. Essa todo mundo vai cantar sobre meu amor. Vamos com um BAMと思います. Vamos com um T få. Vamos com um BAM participatem. Vamos com um BAM. Qual é o seu corpo? o o o o o o Arroquete O Arroquete É a banda de um Arroquete Chicovã Clarita Xuxa Música Vou lhe dar honra, vou lhe dar bem, eu tô ouvindo essa festa, quero te ver, destruir pra mim, destruir pra você, destruir pra mim, destruir pra você, com esse corpo, meu amor, venha pra cá, levanta a mão, diga aí! Música 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 Planeta Ficha Música E esse o ícone é pra você A peca do maracê do fogo do mundo te amar O chamadoão é igual a parda que contado A peca do maracê do fogo do mundo te amar O chamadoão é igual a parda que contado O grande é para lá e para lá e para lá Vou lhe dar uma, vou lhe dar uma, vou lhe dar uma, me desculpeza, quero te ver, destruirá-me, 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 destruirá-me. Vamos lá, dá-lá! Basta o topo, meu amor, levanta a caia, levanta a mão. Currar, currar, suger, currar, que não é, não é, não é, não é. Basta o topo, meu amor, levanta a caia, levanta a mão. Currar, currar, suger, currar, que não é, 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 E agora, quando eles pegam aí uma ordem, um pedido, uma ordem. E agora, quando eles pegam aí 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 uma ordem. Obrigado, gente. E agora, quando eles pegam aí uma ordem. E agora, quando eles pegam aí uma ordem. E agora, quando eles pegam aí uma ordem. E agora, quando eles pegam aí uma ordem.